Ei Pernambuco, a nossa alma é de carnaval, mas chegou o último dia e nossa despedida tinha que ser aqui no Carnaval Boa Viagem. Se o ano só começa depois do carnaval, vamos fazer valer cada segundo da época mais especial do ano. Vamos dançar até o último minuto, viver e nos permitir. Em 2020 te esperamos aqui no Carnaval Boa Viagem, o melhor carnaval desse Brasil. E o Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis, rubro veio, que há de sempre o valor traduzido. És a fonte da vida e da história, desse povo coberto de glória, o primeiro talvez do porquê. Nova terra dos altos fogueiros, de beleza superfestental, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal.